Alô Lotharac e os pagadores de impostos, a nossa cobertura foi no CT do Anápolis Futebol Clube nesse sábado. O campeonato interno da escolinha do Anápolis FC bombou mesmo no clima frio na cidade de Anápolis. Muitos alunos compareceram e jogaram a segunda rodada da competição Divididas em duas categorias Que são 14, 15 e 16 e a outra 11, 12 e 13 Além também do amistoso com os menorzinhos Ih, você está vendo o gol! Gol! Haha, tem que gritar o gol É a maior emoção do futebol E olha só para você ver a empolgação desses alunos Então, eu Matheus Souza estive no CT do Galo E vou trazer para você tudo, tudo, tudo Detalhes, bastidores, a entrevista com o objetivo dessa competição E além também de várias postagens em nosso Instagram, Facebook Resumo de Notícias Esportivas Tem que ir pela audiência Vamos conferir o que aconteceu, hein? Vamos lá! Olha só a abertura Entrada de jogadores Concentração, coisa boa, hein? Agora vamos conferir alguns lances Cobrança de pênalti Vamos lá! Olha só essa Vamos ver, vamos ver Bonita cobrança Alto forte Como manda o figurino Vamos lá! Aqui no campeonato interno da Anápolis Futebol Clube Desmindo no aquecimento Que esbalãozinho aí para mim! Vamos lá! Tá bom! Já passou! Parabéns, campeão! Qual que é o nome aí? Mikael Qual posição? Polta esquerda Polta esquerda? Qual a categoria? Subi 12 Subi 12 Dá um joinha aí para nós Valeu, fera! Ó, vamos para mais cobrança de pênalti, hein? Dessa vez entre os menorzinhos Ali o Jarez Foi o árbitro da partida Orientando Aquela expectativa E tomou muita distância, hein? Goleiro preparado Ó, autorizado Pesado Partiu Bateu E o goleiro não apareceu Defendeu, defendeu Outra cobrança Vamos ver agora Vamos ver agora Expectativa O frisson do estádio Ó Tá lá! Quase que o goleiro deve dar, ó Mas Espalmou e a bola foi para dentro Vamos conversar com o professor Márcio Buiu No campeonato interno da Escolinha do Anápolis FC Professor, bom dia Acompanha atentamente os jogos E conta para a gente qual o objetivo desse campeonato Bom dia Obrigado aí pela oportunidade Pois é, nós estamos aqui com o nosso campeonato interno, né? Na Escolinha do Anápolis Futebol Clube Onde a gente montamos duas categorias Sub-11, 12, 13 e o sub-14, 15, 16 Nosso objetivo aqui é integrar todos os alunos matriculados na Escolinha Para ter uma vivência esportiva, né? Para ter uma qualidade de vida do esporte E o principal, a socialização e a integração de todos Excelente Muito bem, o negócio está bombando nas categorias aqui no campeonato interno da Anápolis Futebol Clube Enquanto isso, os atletas estão esperando a vez deles aqui Qual é o seu nome, meu? Rodrigo Rodrigo? Qual a posição? Minha atacante E você? Gustavo Qual a posição? Volante Você? Geovani No meio No meio? No lateral, lateral esquerda, meia Ponta Sou coringa do time Goleiro Gandula Gandula também, meu É? Caô, ponto esquerdo Dudu, meio atacante E você? Sou a violante O seu nome? Juan Você? Meio O seu nome? O que é o Gabriel? Tá certo, então Estão os meninos esperando Vocês é a turma o quê? Dois mil o quê? Dois mil o quê? Dois mil oito Dois mil oito Então dá um joinha, hein, galerinha Nos bastidores aqui Com o Matheus Souza Gosta, hein, apósidez Jogadores Então é isso aí, galera Finalizamos nossa reportagem Acho que no ambiente de maior alegria Do nosso trabalho Que são as categorias de base E as escolinhas Eu sou Matheus Souza Tem que ir pela audiência No resumo de notícias esportivas Tchau, falou, vazei E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau